A saída do Mateus, tal como o Rubén tinha avançado na Madeira, o que é que o Sporting perde com a saída do Mateus e também se a saída, pelos valores que foram para o Southampton, se dá garantias de que pelo menos os que tem já não vai perder? Obrigado. Essa é sempre a ideia. Nós não podemos garantir nada, e eu aprendi isso, nós não podemos garantir nada até o mercado estar fechado. Mas essa é a ideia, e obviamente nós temos que vender. O que nós perdemos é um jogador, um jovem com muito valor, que quanto a mim tem característica para ser um grande jogador, mas em que foram feitas opções. E aí, obviamente que nós fazemos tudo em conjunto, sentamos numa sala, e o Mateus foi um jogador que nos gostou muito. Mas quando me perguntam se podemos perder o Inácio, eu digo que não. Se podemos perder o Morton, eu digo que não. Se temos que aguentar o Vítor, eu digo que temos que aguentar o Vítor, e depois temos que fazer escolhas, e portanto é muito por aí. Nós queríamos muito ficar com o Mateus. E eu sinceramente acho que o Mateus também gostaria de ficar, apesar de ser um grande contrato, ser uma grande liga, foi um momento difícil para todos, mas volto a dizer, temos que fazer opções, e no fim, eu como treinador também as faço.